Aplausos O reitor da Universidade Federal do Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o discurso do artigo 148 do Regimento Geral da Universidade Federal do Pernambuco, resolve conferir ao concluir que a Aécio Graceiro de Souza Barbosa, a Laura Universitária, por ter apresentado o melhor desempenho acadêmico do curso de graduação em física, concluindo integralmente no primeiro semestre de 2008, com a média global de 8,81. Recife, 21 de julho de 2008. Aplicita ao professor, passar todos, e faça a entrega da UCLA! Aplicita ao professor, passar todos, e faça a entrega da aula! O que é isso?